Um, dois, um, dois... E amanhã eu vou ter que pagar Já fiz até promessa Pra ver se alguém me dá Pedi santo expedido Joguei flores no mar Pra ganhar seu beijo Eu juro com certeza Que vou a pé de Porto Alegre E até Fortaleza eu tô na seca Não há ninguém que me queira Cê me prometa Que dessa noite não vai passar Eu tô na seca Não há ninguém que me queira Se não for hoje E amanhã eu vou ter que pagar Eu me recuso a fazer uma canção Usando o la-la-la como refrão Pra média burra da população Que vive em frente à televisão Eu me recuso a fazer uma canção Usando o la-la-la como refrão Pra média burra da população Que vive em frente à televisão Um, ba-pa, um, ba-pa Um, ba-pa, um, ba-pa Me provoca, não sei por quê Coloca um vestidinho curto Que mal cabe em você Abre a porta Para eu te ver Me pergunta com essa cara O que é que a gente vai fazer Que essa noite não se acabe O que eu quero você sabe A novela tá no fim Você não pode perder Seu dia foi ruim Eu já cansei de escutar Se não tá naqueles dias Logo uma vai descer Sua enxaqueca resolveu atacar Uma taça de vinho Eu pergunto pra quê Se a sua diversão É só me provocar Por que me esforço tanto Pra me satisfazer Se você nunca teve A intenção de me dar Se a sua intenção É só me provocar Ela me trocou por um carinha normal Carro, emprego terno, camisa social Ela me trocou Tudo bem, eu entendo Se fosse possível Eu também me trocaria Mas como eu não posso Vou ficar me devendo Um cara como eu Não me contentaria Ei, oh, ela traiu Rock'n'roll Quebrou os discos de vinil Agora só se joga Ouvindo putz, putz, putz Que o pariu Ei, oh, ela traiu Rock'n'roll Quebrou os discos de vinil Agora só se joga Ouvindo putz, putz, putz Ela só se liga Astrologia e guerra nuclear E eu, chupinho no bar Ela vive sempre estudando Pra poder passar E eu, na areia do mar Viver pra ela é algo assim transcendental Pra mim é o maior carnaval Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Ela nunca fuma e só come rango natural E eu, pimenta e sal Ela é viciada em ocultismo e coisas do astral Pra mim é tudo normal Ela fala sempre em disco voador E eu só quero mesmo é saber Um show de rock'n'roll Um show de rock'n'roll Mas na hora do calor Ela me chama meu amor E eu respondo meu amor No fim a gente só dá certo Mas na hora do calor Ela me chama de meu bem E faz sonhar vai e vem E o nosso caso é um sucesso Aí, pô!